Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos dando continuidade à leitura Ansiedade e Liberdade. Quatro, quarto, três. Quarto, três. Vamos lá. Então, continuando. Faz sombra, né? Bom, mas é porque estou com a luz. Então, vamos lá. Quem fica paralisado no medo da liberdade cria um imenso cabedal de fantasia. Quem exerce esse potencial, apesar do medo, vai testando e avaliando seus anseios e desejos. Vai depurando-os e sua liberdade acaba tomando formato de maturidade, vivência e experiência. Somos tanto mais livres quanto menos sabemos que o somos. E por que o medo da liberdade? Porque a ansiedade é a companheira de toda escolha. Talvez porque saibamos que das mínimas possibilidades de escolha resultarão máximas diferenças. O caminho que nos é permitido será sempre mais amplo que a entrada que nos é intermeditada. Por maior que seja a interdição e por menor que seja a possibilidade de escolha. Estranha condição humana, tão livre em si, tão cárcere de si. A liberdade é tão bela quanto a vida, daquela mesma beleza triste. Bela porque, graças a ela, recriamos-nos triste. Já que sempre criaremos a nós mesmos, jamais a outrem. Somos condenados à liberdade, se ver o que somos e de vir a ser o que seremos. Nossa liberdade só tem um trajeto, de nós a nós mesmos. Gostamos de imaginar em nosso potencial de liberdade que nos abriremos ao mundo como uma janela que se espraia de ponta a ponta. Então, este é o quarto trecho. Arigato.